O meu pai ganhou o Rally, você não foi morto ainda quando o seu pai ganhou o Rally em 1992? Sim, eu não entendo a história. O seu pai ganhou este Rally em 1992, você não foi morto ainda? Não, eu fui morto 5 anos depois disso, então em 5 anos eu ganho. Ok, boa sorte. Ok, fora todas as palavras de Lobé, o jovem piloto francês, aqui com o nosso colega da Antena 1 até a perguntar a jeito de brincadeira se o piloto já era nascido quando o pai venceu este Rally dos Açores em 1992. Quando agora temos na imagem... Luís Miguel Riga e Ricardo Tizoso. Luís Miguel Riga e Ricardo Tizoso, o Ricardo de facto espetacular. Ao estilo dele. E agora de facto vê-se que o Pou efetivamente atravessa... É, perturbou ali um bocadinho. Sim, sim, sem dúvida. Portanto, percebemos isso naquela imagem. Por acaso, quem ia por fora já tinha passado e portanto não apanhou o Pou, mas há da vez zonas em que isso, agora aqui nesta imagem via semana, que o Luís não subpou para o outro lado da pista, onde estava o Ricardo Tizoso, e aqui provavelmente vai acontecer o contrário, o Inequivocado. Exatamente. Porque é uma boa parte desta especial que os dois ainda correm muito juntos, porque ainda não cruzaram, e só a partir desta altura é que existe alguma decalagem. Portanto, agora... O Pou a fazer... O Luís Miguel Riga e Ricardo vai para o solto. Sim, o Luís que à entrada desta prova especial estava na sétima posição, conforme dissemos. Tinha atrás de si o Lucas Abás a apenas 1,6 segundos e o Norberto Herzig a 3,6 segundos. Portanto, é, com certeza, não há de querer perder essa posição. Ela estava longe do Frederic Allen, que é quem vence a especial, portanto, já há um minuto e a mais de um minuto. Mas uma luta interessantíssima entre dois pilotos portugueses, o Luís Miguel Riga e o Ricardo Tizoso. E vamos a Ricardo... a aproveitar a largura da estrada. Mas vemos... O Norte tem sido também uma surpresa agradável nesta prova. Mas vimos ali, a hora de relance, o Luís Miguel Riga que ficou, de facto, perdido no meio do povo e o Ricardo Tizoso lançou para o outro lado da estrada. Portanto, há algo... Eventualmente a rever em futuras edições, é que, no caso de estar só ali, muito perto, já depois de, enfim, do meio-dia, o piso seca muito mais rapidamente. Portanto, mesmo que tenha sido regado rapidamente, até com a passagem dos concorrentes, depois a água seca e evapora-se, aliás. E vamos, então, a estas situações em que o pôr acaba por ser uma condicional. Digamos que, essencialmente, para quem parte na pista do lado direito, se não estiver a erro, que depois, naquela última parte, apanha o pôr de quem vai na outra pista. Luís Miguel Riga que procura manter-se no sétimo lugar da geral. Está longe de Frederico Aline, sexto classificado. Mas Luís Miguel Riga ser, para já, o terceiro melhor português. Sim, Luís Miguel Riga, o terceiro melhor português. Depois temos o Ricardo Mora, temos o Bruno Magalhães e, precisamente, o Luís Miguel Riga. Sim, e a fazer aqui uma boa... Para já, em termos de campeonatos açores, e com a desistência, infeliz desistência, do Bernardo Sousa, ele é fazer aqui, secundar o Ricardo Mora e a recolher, se é assim se mantiver, em termos de classificação, importantíssimos pontos, para o campeonato dos Açores, quando, nesta altura, em termos do campeonato dos Açores, e depois do Luís Miguel Riga, e com a saída e com a desistência de Bernardo Sousa, e... Exato. É o Rui Mano Rodrigues. O que o que lhe vais dizer? O Rui Mano Rodrigues está na vigésima nona posição. E o terceiro... O Rui Mano Rodrigues é o terceiro melhor no campeonato açores. Exatamente. Exato. E o Rafael Boteiro, o quarto, e o Luís Motoquillo. Já agora, pronto. Estamos a ouvir o Ricardo Teodóvio. Vamos ouvir agora o Ricardo Teodóvio em português. É verdade. É bom, mas escorrega muito, tanto, 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 tanto. Naquela esquerda longa, fomos logo à barreira do lado esquerdo, e depois na outra esquerda, a seguir, porque também fomos muito largos. Pronto. Não fomos mal. Não sei se deu para a gente ganhar a especial em três então, mas... Diz o Ricardo, foi o segundo melhor tempo. É exec, é exec, o Cufra Atrical. É exec. Vamos a ganhar este troço, o que era muito bom para nós. Foi o Ricardo. Obrigado.